Você acha que hoje em dia você vende qualquer coisa? Assim, assim, lógico, tem ética, tal, 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 mas não você vende qualquer coisa, tipo, ah, vende esse tantinho de maconha que eu trouxe pra você, não. Mas tô falando assim, você acha que o que te entregar na mão você consegue vender? Sim, sim. É? A maior diferença é que, às vezes, você vai achar a maior dificuldade... Eu tô sentindo alguma coisa. Não, não, não. Você vai achar a maior dificuldade... Por enquanto não, sem dúvida, tá. Fica nessa atenção até o final. Você vai achar a maior dificuldade em achar o cliente que quer comprar o produto. Sim, sim. Por isso que hoje eu saí dessa. E eu vendo uma causa. Pra eu não depender de pessoas que querem comprar brigadeiro. Por isso que eu vendo tanto, mano. Você acha que tem 72 pessoas todo dia em 8 horas que eu acho querendo comprar brigadeiro. Caralho, eu compraria 72 brigadeiros. Não, mas 72 caixas. 72 vezes 4, mano. Você vende quantas caixas por dia? 72 caixas. Dá. A 10 reais. Você vende todo dia 72 caixas? Todo dia. É caixinha assim e tal. Caixa de brigadeiro a 10 reais. Vem quantas brigadeiras? Quatro brigadeiros. Você não trouxe o brigadeiro aqui pra vender? Eu falei, né? Eu dei ideia. Vacilou pra caralho. Vacilou ela, viu? Pode falar. Pode falar. É a lei da oferta e a procura. Eu tenho esse chocolate aqui pra vender. É. Por 20 reais. Você quer? Não quero não.